Bom, eu queria entrar no setor de bancos agora, né, queria falar um pouquinho exatamente os grandes bancos, mais de 20 bilhões de reais aí no segundo trimestre, foram 64% a mais, né, em relação ao mesmo período do ano passado, e eu queria, já aproveitando esse gancho que você deu aí, entender um pouquinho aí a sua impressão sobre os resultados dos bancos, qual deles você acha que teve melhores perspectivas aí para os paraproventos? Vamos falar. Bom, o que aconteceu com bancos, né, eu acho que no momento que a pandemia apareceu, a gente observou um volume muito forte, né, de provisões, né, de profissionamento extra, para fazer frente a possíveis perdas e inadimplência, um cenário, né, que se provou, né, bastante complexo, e é claro que isso afeta bastante resultado, né, acaba sendo um momento de bastante cautela. Então, acho que por bastante tempo, ano passado, a gente observou isso, né, e agora que a gente está numa situação de melhor visibilidade, né, a gente está vendo uma coisa um pouquinho mais controlada, né, eu acho que os resultados dos bancos nesse trimestre, a gente observou aí um impulso positivo no resultado, em função aí de uma redução nessas provisões complementares, né. Então, eu acho que assim, de um lado a gente vem observando um volume, né, de concessões aumentando, tem diversos segmentos aí que a gente observa, é, 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 incremento, né, nas concessões, como por exemplo, é, veículos imobiliário, consignado também, enfim, eu acho que cada banco tem, né, um nicho mais forte em cada parte, mas eu acho que a questão de volumes tem, tem se provado, né, cada vez mais forte, né, o que acaba sendo positivo para a margem financeira, né, e com uma redução de provisão a gente começa a observar aí resultados melhores. Então, acho que à medida que o tempo foi passando e a inadimplência acabou não estourando, né, por que o banco provisionou muito forte? Para fazer frente a possíveis perdas num cenário mais complexo, então, eles não sabiam se essa inadimplência ia sair do controle, se não iria, e aí eu acho que, assim, a gente foi observando e de fato a inadimplência ficou bastante controlada e somado a essa redução de provisão, é o que permitiu essa redução de provisão, acho que os resultados têm sido bastante fortes, né, olhando de uma forma geral, eu acho que isso aí acabou afetando todo mundo, né, todos os nichos do setor bancário, tá. Eu acho que o setor de serviços também, apesar de ter observado ali, né, o banco, basicamente, estou olhando para crédito, serviço, crédito, eu acho que tem essa questão dos melhores volumes, o que é positivo para a margem financeira, embora, né, não sejam, né, em alguns casos, coisas que têm spreads, né, taxas mais elevadas, que acabam freando, mas eu acho que o volume, de uma certa forma, vem compensando, sim. Então, a parte de crédito está com uma visibilidade legal, está correlacionado à retomada da atividade econômica, né, então, à medida que a gente vem observando aí uma reabertura, o crédito tende a andar junto, tem uma visibilidade aí também com aumento de taxa selic, que é positivo aí para elevação de margem financeira e para, consequentemente, a rentabilidade dos bancos, então, acho que nesse cenário é positivo, né, crédito é um negócio que é menos rentável, mas ainda assim é um importante instrumento de rentabilidade para os bancos, e eu acho que esse, sim, tem uma perspectiva muito boa, a gente já observou isso nos resultados em diversos players aí. A parte de serviços, eu acho que tem uma pressão muito forte aí com a questão da competição, com o Fintechs, o que pressiona aí receitas com conta corrente, a questão do Pix, eu acho que tudo isso aparece, né, mas aí, por outro lado, a gente observa aí bom desenvolvimento aí nas linhas atreladas a mercado de capitais, em alguns casos ali, no caso do Itaú, por exemplo, a cartão de crédito, então, tem um pouco disso, então, eu acho que serviços, por mais que essa questão de competição, acho que a gente observou aí, isso andando um pouquinho também, ele tem um pouco de correlação também com a volta aí da atividade, né, mas eu acho que crédito tem mais. E somado a isso, temos aí diversas iniciativas internas, né, no caso de, que eu acho que é todos os players, né, eu acho que se de um lado você observa aí uma pressão maior nas receitas de serviços, né, por conta de competição, eu acho que muitos estão voltando e olhando para dentro e falando onde que eu consigo cortar, né, onde que eu consigo ser mais eficiente para melhorar, né, as minhas mares, e eu acho que muita gente já vem caminhando, né, tentando fazer isso trimestre a trimestre para tentar obter melhores retornos aí, então, acho que isso foi, foi o tipo de iniciativa que a gente observou bastante agora também nesse segundo trimestre, tá. E, assim, bancos, olhando para dividendos, né, o que aconteceu? Ano passado, além de toda essa questão de pandemia, de incerteza que eu já comentei, com a redução das provisões, né, que prejudica resultado, os bancos foram limitados a distribuir acima do mínimo que era estipulado, né, por regulamentação do Banco Central, eu acho que num primeiro momento foi 25%, depois foi 30%, então, assim, isso cortou muito o dividendo do banco, dos bancos ano passado, né, então quando a gente olha para a yield, né, de 2020, é um negócio que é totalmente fora, assim, do que a gente está acostumado num período normal, né, por exemplo, Itaú, acho que distribuiu coisa na casa de 7%, 8% em 2019, ano passado ficou na casa de 3%, 3% alguma coisinha, entendeu? Caiu pela metade praticamente, mas somado a um momento de adversidade, né, que a gente tem incerteza, provisão com menos resultado, né, momento de mais conservadorismo, de talvez segurar a caixa, teve essa questão aí, né, de regulamentação, de limitação, que eu acho que faz total sentido, mas, assim, à medida que as coisas vão se normalizando, é perfeitamente normal que a gente observe aí um nível de dividendo caminhando para uma melhora, né, eu acho que esse ano de 2021 a gente já deve observar isso, tá, melhores perspectivas com relação ao nível de distribuição de dividendos que foi em relação ao ano passado, 2022 depende muito de como a coisa andar, né, que eu falei, ainda tenho bastante certeza, mas eu acho que a gente está caminhando para uma crescente, sim. Ô, Guilherme, você tocou num ponto aí que eu queria entrar, que o setor bancário, ele também tem passado por uma mudança do perfil dos players, né, os bancos menores e aqueles que são mais digitais têm mostrado bons resultados, mas acabam não tendo a característica de distribuir os lucros aos acionistas, né, Na sua visão, como equilibrar a estratégia de renda passiva aí com dividendos, apesar desse ponto muito bem colocado que você colocou aí, né, dos bancões também não estarem distribuindo os dividendos como no passado, e a valorização da ação, né, então gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre isso para a gente. É, eu acho que, assim, são diferentes perfis de empresa, né, de um lado essas instituições menores, né, não somente os players digitais no setor financeiro, né, mas diversas outras, small caps, de uma forma geral, né, elas não estão focadas em distribuir dividendo, né, elas estão focadas em pegar o resultado, né, e reinvestir no negócio para o negócio crescer e crescer e crescer, né, então, aquele recurso que sobra, né, ou então, às vezes, ela nem está dando lucro, ela está num momento em que eu não consigo distribuir, porque não gera resultado, porque ela está crescendo muito, né, então, eu acho que são viés muito diferentes, eu acho que os grandes bancões mais consolidados que a gente observa, né, que a gente tem atualmente, eles têm uma pegada menos de crescimento, tá, eu acho que já são mais consolidados e tem esse ponto de atenção com relação aí ao market share dessas novas instituições, né, então, eu acho que é um negócio que vai ter que continuar brigando aí para não perder espaço, mas eu acho que não é uma tese voltada aí para super crescimento, tá, eu acho que é um negócio mais estável, mais voltado para dividendos. E por outro lado, tem esse tipo de tese, né, de bancos digitais, de small caps, enfim, que são voltados para crescimento, então, não é aquele negócio que distribui dividendo, né, e para você equilibrar isso, é muito uma questão, acho que, de perfil, né, de cada um, o que você quer ter na sua carteira, qual que é o seu objetivo de investimento, né, você quer ter um negócio que está mais focado em crescimento, ou você quer um negócio que é mais estável e que, né, vai te proporcionar menos volatilidade, eventualmente menos risco também, né, é claro que tem que saber separar essas duas coisas, então, acho que é muito uma questão de perfil, tá, alinhar as duas coisas, mas, assim, num player digital que está crescendo, que está reinvestindo no negócio, não vai distribuir dividendos, e não é com esse cara que você tem que contar para conseguir obter uma renda passiva, né. Então, assim, eu acho que é legal saber dividir isso, e pensar no que você quer como objetivo de investimento, né, eu acho que não existe uma receita de bolo com relação a isso, cada um sabe o quanto você quer ter de cada estratégia, né, e, enfim, vai descobrindo, é super normal também, no meio do caminho, você ponderar isso e mudar esse balanceamento, então, acho que é um pouco isso, tá. Obrigado.